Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História, em nome da Secretaria de Educação, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar uma retomada de conteúdos, Grécia Antiga, Arte e Cultura, e ainda coincidiu, foi um tema que já trabalhamos lá atrás, e vim aí para matar a saudade da galera do primeiro ano, e ainda com um tema que nós já trabalhamos, Grécia Antiga, Arte e Cultura, inclusive vamos focar mais no helenismo. Antes, tenho duas informações, dois recados muito importantes. Você utiliza, você lembra o sistema do Clésor, você lembra aquele primeiro link que tinha das presenças? Pois bem, ele não tem mais. Agora a atividade é que lhe dá a presença. Por isso é fundamental galera, precisam fazer a atividade do Clésor para computar a sua presença no sistema. Isso é muito importante. Além de assistir as aulas, claro! Próximo recado, poxa, você assiste as aulas pela televisão, você utiliza o material impresso lá no colégio, que você vai buscar a cada 15 dias e tal, né? Pois bem, tranquilo, pô, massa, né? Legal, está estudando certinho, mas nada impede, se você pode, se você tem acesso, se você tem condições tecnológicas, de conhecer o sistema do Clésor. Aos pouquinhos aí, quem sabe, algumas mães, inclusive eu andei conversando essa semana, falaram assim, poxa, que legal, meu filho foi migrando, agora ele só está no sistema do Clésor. É uma experiência bacana, vale a pena você conhecer e, poxa, se inteirar nesse universo aí do aula do Paraná. Vamos lá? Começamos? Dobre as mangas, aperte os cintos, boa aula para todos nós, embarque nessa, vamos juntos. Vou apresentar para vocês os três objetivos da nossa aula. Reconhecer a religião grega, suas especificidades da tradição oral e mitológica. Dois, identificar o modelo de beleza na arte grega e como seu legado influenciou o mundo contemporâneo. Três, identificar a relação entre religião e mitologia na Grécia Antiga. Vocês viram na aula passada, essa aula comigo, inclusive, poxa vida, oh, eu perdi, cara, volta lá, ficou muito massa, pegamos ali o Tratado de Verdun, trouxe algumas questões, inclusive, relacionadas à cristianização e ficou um tema bem bacana para nós entendermos esse processo de unificação dentro do período medieval. Vocês vão estudar nessa aula comigo. Mundo grego, arte e cultura, arte helenística, é um pouquinho, se não, vamos estudar. A cultura e a arquitetura grega, nós vamos trabalhar o tema do capitel, das colunas gregas, vamos focar um recorte nisso e vai ser um estudo bem bacana e um pouquinho da religião e mitologia na Grécia Antiga. Ah, se nós pudéssemos, ficaríamos aqui dez aulas falando sobre religião e mitologia e psicanálise, porque eu sou fã, de Sigmund Freud. E aí, mundo grego, a gente sempre começa com uma problematização. Nessa aula, como é retomado o conteúdo, não vamos ter essa problematização, vamos direto ao tema. E me chamou a atenção, como diz o outro, não era nem professor de história ainda, num belo dia, pega uma revista, enfim, periódico qualquer, e começa a prestar atenção que era uma espécie de uma hipótese que estava levantando. O que é uma hipótese, professor? É uma teoria para ser discutida, para ser testada. E a brincadeira era a seguinte, era uma imagem da revista dizendo o seguinte, e se o mundo, em vez de ser os gregos, o modelo de civilização, e já vou discutir também esse termo muito perigoso, e se os egípcios fossem o modelo de civilização ocidental no mundo atual? Por que foram os gregos? E era muito bacana a imagem, é claro que era uma hipótese, uma visão hipotética, que em vez de ter essas colunas gregas, como da Universidade Federal, aqui do Paraná, na capital de Curitiba, ou em vários fóruns, São Jans e Pinhais, também utiliza essas colunas que eu já vi lá, já passei em frente. Enfim, vários órgãos públicos, de universidades, fóruns ligados, inclusive, à justiça, utiliza aquelas colunas gregas, algumas, a própria filosofia, a ideia do culto à beleza, o fisiculturismo, que eu lembro que nessa aula nós até comentamos sobre Arnold Schwarzenegger, que era um símbolo do fisiculturismo na década de 60, 70. Enfim, por que essa ideia voltada à estética, à filosofia, à arquitetura, está relacionada à Grécia? E essa visão hipotética da revista mostrava, sim, as pirâmides sendo um modelo de fóruns, de universidades. Pense como seria, né? A estética de arte, em vez de ser ligada ao discóbulo, ao helenismo, eram, na verdade, as imagens de estátuas, de faraós, aquela estética relacionada a quase que um 2D, e não aquela imagem tridimensional, mas realista, ligado à Grécia, era, na verdade, aquela imagem pregada na parede que nós temos da arte egípcia, como um modelo de beleza e artística. Como seria o mundo? Por que não foi egípcio? Por que foi grego? É isso que nós vamos estudar hoje. Para isso, eu trago o nosso grande, ou pelo menos, era o nome dele, Alexandre, o Grande, ele se preocupou, logo que ele dominou a Grécia em 336, em difundir a cultura grega sobre todo o Império Macedônico. Esse é o principal ponto para nós entendermos porquê. A cultura grega virou uma espécie de parâmetro, de modelo sobre cultura e civilização. Ora, é como os mais ou menos o seguinte, e claro, Alexandre estudou em Atenas, estudou filosofia, ele é conhecedor, ele é admirador, admirador da cultura grega, da filosofia grega, ele sabe o que ele está fazendo e ele tem essa ideia etnocêntrica de achar que a cultura grega deveria ser o modelo de civilização para vários lugares. Aqui você tem o Alexandre Grande, um mosaico na casa de Fauna, que Pompeia não está, não sei como que eles tiraram, mas inclusive ele está no Museu Arqueológico da Itália, em Nápoles, cerca de 100 anos antes de Cristo e o seu cavalo bucéfalo. E aí, helenismo? Então vamos agora para o nosso próximo tema. Arte helenística é o termo aplicado à arquitetura e à arte grega desse período helenístico que vai de 336 até o domínio de Roma sobre a Grécia. O helenismo caracterizou-se por apresentar uma arte mais realista, exprimindo muita violência, dor, pessimismo e eu trouxe, não por acaso, essa imagem para nós terem essa ideia da dor, que é o laoco ontem, não está errado não, é assim mesmo, galera. Treinem junto comigo, laoco ontem. E seus filhos é uma cópia romana, os romanos foram muito responsáveis, como vocês viram, que essas obras chegassem até nós porque eles eram verdadeiros copiadores da arte grega, porque virou o quê? O que nós comentamos? Primeiro foi o Alexandre Grande, depois foi Roma, dominando e usando a cultura grega como uma espécie de um parâmetro também, uma influência. A história de sua descoberta em 1820, agora vamos para uma famosa Vênus, que inclusive vocês viram naquela aula, foi discutido se ela realmente era Vênus, e Milo porque ela foi encontrada numa ilha grega de Milo. É um assunto de várias discussões. O próprio nome, como o Sr. Roberto comentou. E aqui está uma característica da ideia do culto à beleza feminina, que é uma característica da arte helenística, como tinha também essa ideia do laoco ontem, exprimindo o ator, a violência, o realismo e a sensação de movimento. Veja um dos filhos dele com o braço, com a perna levantando. Parece que ele está tentando se desvencilhar de uma dessas cobras, enfim, da serpente que está prendendo eles. É com vocês qual foi o fator principal ou principal fator para a difusão da arte grega no mundo. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos. Voltei. Vamos lá. Com o domínio macedônico na Grécia, o imperador Alexandre o Grande se preocupou em levar e discutir, difundir, difundir é propagar a cultura grega aos territórios conquistados. Agora vamos para o nosso próximo tema, cultura grega. A influência na cultura grega no mundo ocidental é visível. Você vê na filosofia, você vê na origem do teatro na Grécia. Não por acaso eu trouxe para vocês aqui Ruínas do Teatro e Mileto. Na Grécia, foto de 2007. Você vê em edifícios públicos como o Sr. Robert comentou. Na medicina existe o famoso juramento de Hipócrates. Hipócrates é considerado o pai da medicina e não por acaso ele é grego. A origem do teatro e vocês viram também nas aulas passadas que o Atenas, a cidade grega famosa, poderosa Atenas é considerado o berço da democracia, da política baseada na ideia do poder ao povo. Claro que é uma democracia como vocês viram, muito diferente em vários pontos relacionado à nossa. Seria até interessante discutirmos essa relação e compararmos com a nossa democracia que não é representativa, que é representativa, desculpe, mas não é direta. E lá, na Grécia Antiga, em Atenas, ela era direta e não era representativa. Todos os cidadãos participavam diretamente. No entanto, a palavra cidadão para eles era bem complicada. não englobavam a todos os atenienses, como vocês viram. Já em nós, na nossa democracia atual no Brasil, a ideia da democracia está relacionada ao sufragio universal. Que palavra é essa? Significa que a partir dos 16 anos, não obrigatório, a partir dos 18, mulheres, homens, podem, devem, participar da política diretamente na eleição, representando, no caso, elegendo seus candidatos que vão representar. Por isso que ela é representativa. Em Atenas, ela era direta. Próximo tema nosso aqui é a arquitetura grega. Então, o que nós temos muita influência na cultura grega no mundo atual, no ocidental, se você for para a Ásia, você vai ver um outro mundo com uma outra estética e por isso que parece que é tão exótico aos nossos olhos. Porque nós somos educados a ver isso mesmo. Desde que crescemos, nascemos e crescemos vendo uma ideia de beleza. Daria para nós puxar esse assunto. Poxa, como músico, a origem, inclusive, da música nomenclaturada é da Grécia Antiga. Não por acaso, as três principais linhas mestres das escalas, eólica, dórica e jônica, está relacionada aos povos que invadiram na primeira diáspora grega da Grécia Antiga. Até na música, né, professor? Pois é. Não por acaso, os críticos comentam que os gregos também, nessa de querer nomenclaturar, fecharam nossos olhos ao que nós entendemos como belo ou, enfim, harmônico aos nossos ouvidos. Mas, na verdade, a gente acaba se fechando para o que nós vamos chamar de, pode ser no sentido de estar desafinado, na verdade, não é que está desafinado, é porque os gregos inventaram o dó, ré, mi, fa, sol, la, si, nomenclaturaram os sons da natureza do que nós temos hoje nos instrumentos. E, para isso, nós acabamos fechando nossos olhos, nossos ouvidos, melhor dizer. Assim eu penso na arte também. Nós vemos ou colocamos como que é o belo da arquitetura baseada na arquitetura grega. Mas e no mundo oriental? Que é uma outra visão. Não é mesmo? Por isso que a gente chama tanta atenção e fala assim, nossa, é tão diferente, é tão diferente do quê? Do nosso etnocentrismo? Do nosso mundo? O que a gente acha como certo? Eu trago para vocês aqui o chamado capitel. Ela tem um modelo dórico, jônico e coríntia relacionado aos povos dórico, jônico e coríntia é a cidade da Grécia. O capitel era a parte alta, uma espécie de uma pedra que fazia entre o teto dos templos, dos edifícios, junto com as colunas. As colunas estão práticos, é um modelo, enfim, pode ter uma outra característica lisa, em geral, não é a questão. Mas o capitel era essa pedra. Quando ela era lisa, ela era dórica. Quando ela tinha umas encurvaturas ao redor, chamada jônica, e quando ela era extremamente carregada, bem decorada, ela é chamada de coríntia. Fachada do prédio de universidade histórico, opa, não deixa de ser histórico, prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, essa foi a 2006, repare que eu fiz um close, aqui com a parte do capitel, que agora vocês descobriram, e eu estraguei, eu ia falar assim, qual é esse capitel? Mas eu já coloquei no slide. Ele é um capitel que nós poderíamos identificá-lo como coríntio, ou capitel coríntia. O Parthenon, vamos ver se eu estraguei, ah, também estraguei, ah, mas eu vou, pessoal, Roberto, eu vou te contar, né? Que capitel seria ele? Que capitel é um gif, como vocês estão observando, ele teria uma característica dórica. Por que, professor? Porque ele está liso aqui na parte de cima. E eu acho curioso porque dórico é o povo que, inclusive, fundou os espartanos. mas ela é a principal característica de um templo, o Parthenon, da cidade de Atenas. E fico curioso por que não escolheram outro tipo de capitel no Parthenon? O que o Pericles e, enfim, a arquitetura da época pensaram sobre isso? Foco no capitel aqui. Agora vai ficar bem claro o que é um capitel. É essa base de pedra que fica entre a coluna e o teto dos templos e edifícios. Tem uma função importantíssima, não é essa aqui não é a decoração, não. A decoração é que dá o nome, mas, na verdade, é ela que sustenta para não quebrar as colunas, inclusive. Tive uma oportunidade, enfim, colegas da arquitetura, da engenharia civil, que foram para a região de Atenas fazer um estudo sobre os capitel. Acho muito interessante. Como também vi, não tem nada a ver, mas mais ou menos semelhante e lembra uma ideia de representação, de identificação, casas polonesas aqui, na imigração polonesa, as chamadas vilabrequins, aquelas características das pontas, assim, mais ou menos semelhante àquelas semelhantes. Não tem nada a ver o capitel, mas também representa, cada família tinha uma daquelas representações. É uma característica bem bacana relacionada a, não tem nada a ver com o nosso tema, relacionada à arquitetura polonesa da imigração aqui no Brasil. Só estou relacionando com essa característica, que cada uma segue um modelo e tem um nome. Ou seja, não é qualquer construção, ah, o que significa isso aqui? É com vocês, próximo tema, sobre as colunas gregas e os modelos do capitel, cite três exemplos apresentados em nossa aula e suas principais características. Daqui a pouco nós voltamos, corrigimos juntos. Voltei, vamos lá? Modelos do capital dórico, jônico e coríntia, o capitel de cada um diferenciar pela decoração e seu entorno. Por exemplo, capital do Partenon é liso, característica do dórico, já da Universidade Federal do Paraná, que nós demos exemplo, aqui na capital de Curitiba, no capital do Paraná, ela é extremamente carregada, bem decorada, que é um capital semelhante ao coríntio. Vamos para o nosso próximo tema, religião na Grécia Antiga. Ao longo dos anos, os gregos faziam festas religiosas com procissões, cultos e oferendas aos deuses da cidade para obter favores e proteção a eles. Por isso que se fala que a religião grega era uma religião cívica, relacionada diretamente ao patrono e a eventos, festas, comemorações ao Deus, ao Deus patrono, ao Deus que eles estão ali optando pelo pedido, enfim, pela festa, em troca de algum tipo de proteção, algum tipo de favor. Aqui você tem uma imagem, inclusive uma computação gráfica, vale a pena, galera, coloca lá, Templo de Zeus em Atenas e veja a computação gráfica, que bacana, computação gráfica, Templo de Zeus em Atenas. Isso aqui era um gigante templo. Atrás você consegue inclusive ver aqui o Acrópole, a parte alta da cidade de Atenas. Era um grande templo de Zeus construído para ele na cidade de Atenas. Bom, a Grécia e o mundo da Grécia também tinham uma espécie de oráculos. Esses oráculos eram lugares onde pessoas visitavam para fazer como se fosse, enfim, perguntar, saber sobre o futuro, inclusive a uma decisão de guerra da política estaria relacionado a esses chamados oráculos. Uma das oráculos mais famosas, os oráculos de Delfo, por exemplo, que havia uma sacerdotisa, era uma sacerdotisa, a Pítea, que transmitia às pessoas os conselhos ou as orientações dadas pelo deus Apolo. Achei muito curioso isso aí, é a arqueologia, não é achismo não. Foi encontrado no oráculo de Delfos esse daí, uma espécie de uma portinhola na parte de trás onde ficava a sacerdotisa com uma espécie de informações que eram dadas às sacerdotisas. Sabe-se também, segundo a arqueologia, que foi encontrada, graças a, enfim, os achados, que eram utilizados alguns tipos de incenso, enfim, que dava uma sensação ali de alucinógeno até para informações. Pense, a decisão de uma guerra, a decisão do mundo grego nas mãos, de uma situação de um momento dado a um momento de alucinógeno, inclusive. Imagine, nessa, alguns templos tinham um oráculo, ou seja, um sacerdote, uma sacerdotisa que orientava quem vinha pedir um conselho ou saber do futuro. Uma coletânea de mitos. Bom, aí se fala assim, o que é a religião? Por ela ter a ausência de um livro sagrado, um livro sagrado, por ela ter a ausência de uma espécie de um corpo sacerdotal responsável por isso. Viram que eu apresentei um oráculo, a sacerdotisa, ou sacerdote, mas não era uma função assim que todos os lugares tinham de uma maneira fechada, dogmática. Na verdade, a religiosidade na Grécia era uma coletânea de mitos com uma certa autonomia, uma liberdade religiosa até na forma de contar passada de pai para filho dentro do espaço doméstico com um panteão doméstico, inclusive, onde você poderia cultuar seus deuses junto com a sua família, como também tinham os panteões cívicos, coletivos, da cidade. Então, você tinha essa jogada, inclusive, de estar no espaço da sua casa como espaço público. Na verdade, era uma coletânea de mitos e lendas sobre deuses, semideuses, heróis, histórias passadas de pai para filho na tradição oral, por isso que você pode para uma cidade ter uma versão de uma história relacionada a um deus, na outra cidade ter uma outra forma de história, claro, tradições orais têm diferenças. É a história do elefante, não é elefante, é o elefante sem fio, desculpe, até o final da ponta você já chegou lá e já contou de outra maneira. A religião grega não era formada por verdades absolutas, é isso que nós estamos chamando de corpo sacerdotal fechado, problematizado. No modo geral, como que era a religião na Grécia Antiga? daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei, vamos lá. Uma coletânea de mitos e lendas sobre deus, semideus, heróis, histórias passadas de pai para filho na tradição oral. A religião grega não era formada por verdades absolutas, nem havia um corpo de sacerdotes específicos para essa função. E a mitologia grega? Eu confesso que essa tem um dedo meu aí nessa história. É muito famosa, enfim, dentro da área da psicologia, um saber científico chamado psicanálise, quem se interessar, coloque aí a história de Sigmund Freud. E, curiosamente, lá, bem no finalzinho do século XIX, quase entrando no século XX, Freud, preocupado com toda a história, enfim, da psicologia, traumas, problemas mentais, principalmente relacionados a algumas doenças psíquicas direto, como, por exemplo, a histeria e os métodos que não eram tão eficazes na época, a medicina é extremamente grosseira, como diz o outro, ele reportou lá na mitologia grega, e aí que eu venho trazer nessa aula, qual que é a relação e como que a mitologia grega pode ter influenciado na origem de um dos saberes da psicologia, ou da psicanálise, fundamental até hoje e comprovado, enfim, com uma eficácia e o conhecimento relacionados à mente humana. E assim surgiu Freud. E assim surgiu Freud? Não. E assim ele reportou-se ao famoso mito de Édipo. Vale a pena também, não dá tempo nessa aula, mas coloque aí, história do mito de Édipo, o famoso mito de Édipo, e a sua relação com a ideia da esfinge, ele teria que decifrar uma, inclusive embaixo da esfinge era uma espécie de um monstro amaldiçoado que estava ali, vários, enfim, heróis tentaram decifrar o enigma e todos aqueles que não conseguiam eram devorados pela esfinge, tanto que embaixo estava escrito, embaixo da esfinge, decifra-me ou devoro-te. Eu ia falar assim, estou fora-te, eu nessa não estou não-te. E o Édipo conseguiu, também vale a pena, mas rapidamente o enigma era o seguinte, que animal quando pequeno tem quatro patas, que animal o mesmo quando cresce fica com duas patas e que animal é esse quando chega no seu momento mais tenro ele acaba tendo três patas. E aí o Édipo disse, esse é o homem, quatro, tem gatinha, dois adultos e depois com uma bengala vira três. E ele consegue destruir a maldição da esfinge sobre a cidade e aí tem toda uma outra história que vale a pena você pesquisar e nessa ele criou a base, nessa o médico, neuro, filósofo, eu sou super fã de Freud, criou a base da psicanálise, complexo de Édipo, para entender a mente humana numa mitologia de três mil anos atrás. Qual que é a nossa relação atual hoje com a mente e com os gregos? É interessante pensarmos assim. Para os gregos na antiguidade os deuses eram imortais, mas reagiam como seres humanos e eram danados. Esses deuses então guerreavam entre si, sentiam ódio, amor, ciúmes, inveja, casavam-se, não só entre os deuses. Os deuses inclusive davam umas puladas para cá e surgiam os semideuses. Por exemplo, Hércules, famoso Hércules, é filho de Zeus como a mortal. Representação, é uma representação, uma pintura da estátua de Zeus na cidade de Olímpia. Diz que essa estátua existiu mesmo, gigante, mais de 10 metros de altura, de mármore, banhada a ouro e era um momento local, inclusive na cidade de Olímpia, onde os corredores, os atletas que ganhavam, eram reverenciados dentro do templo no momento da vitória. Os gregos acreditavam que os deuses podiam tanto oferecer quanto prejudicar os seres humanos. Inclusive, por isso, eles agraciavam, ofereciam, agradavam os deuses com presente, orações, com festas. Aqui é a ruína do templo de Zeus que o professor Roberto comentou que tinha essa estátua com mais de, enfim, 12 metros de altura. Pensa o tamanho disso aqui. As cidades gregas, cidades-estado, cidades-estados gregas, escolhiam seus patronos, uma espécie de deuses protetores da cidade. Tem até uma lenda que explica por que Atenas e não Poseidon havia uma disputa, foi a patrona da cidade de Atenas. A deusa Atena com Poseidon disputaram. É bem bacana a história dessa lenda também. E acabou que cada deus deu um presente e os atenienses escolheram a, enfim, chegou Poseidon com seu tridente, pá, ficou no chão, saiu água salgada. Mas o que vamos fazer com isso daí? Aí diz que chegou Atenas, com uma oliveira, plantou, viram que dali saía azeitona, azeite, daria para comercializar, desenvolver, inclusive para a medicina também, o azeite era utilizado pelos gregos e viram que o presente de Atenas era muito mais importante. Olha que interessante, você lembra? Aqui está, inclusive, Atena e o semideus Hércules atrás de uma oliveira, vaso de 480 a.C. Vamos para a nossa atividade relacionada ao Enem, vocês viram na aula passada do Império Carolíngio, uma atividade que o professor Roberto escolheu, essa é de Minas, é do Mato Grosso do Sul, Universidade Estadual, retirada do Enem, e está falando o seguinte, a cultura grega contribuiu diretamente na inauguração de várias manifestações artísticas, filosóficas, científicas, também marcou a origem na mitologia, que buscava a explicação para principais questões da existência humana, da natureza, da sociedade, sobre a história política da Grécia, na Antiguidade Clássica, possa dizer que essa se caracterizou como? Então, sobre a história política, como que nós podemos caracterizar? Caracterizar. Letra A, pela alternativa de dinastia hegemônica? Letra B, por uma federação estável que era regida de forma ditatorial? Letra C, por uma organização imperial? Letra D, pela existência de cidades e estados que atuavam politicamente como unidades autônomas? Letra E, por uma organização teocrática? Daqui a pouco nós voltamos, corrigimos juntos, para vocês já ir treinando para o Enem, que daqui a pouco vocês vão ter várias experiências em vestibulares e tudo mais, não é mesmo? Voltei, galerinha. Isso aí é para nós treinarmos aí, os treineiros já, começar já no primeiro ano, o modelo Enem, alguns vestibulares inclusive utilizam esse modelo de vestibular, questão de vestibular relacionados ao Enem. E aí, qual seria a resposta certa relacionado que possa dizer que a política, a história da política na Grécia, na Antiguidade Clássica, possa dizer que ela se caracterizou como? Letra A, B, C ou D ou E? Muito bem, galera, letra D, pela existência de cidades e estados que atuavam politicamente como unidades autônomas. Muito bem, é isso aí. Mandaram consorçar, arma, não é tela, e sinese, com certeza. Vamos fazer junto essa, vamos também treinar um pouco essa aí junto aí comigo. Qual foi o período de difusão, propagação da cultura grega nos domínios do Império Macedônico? Ah, está fácil. B, A, período helenístico, B, período clássico, C, período arcaico, letra D, período homérico. E aí, galera, letra A, B, C ou D? Muito bem, mandou bem tela, professor, todo o que você sabe, claro, período helenístico, vocês estão mandando muito bem, galerinha. Vamos para o número 6 agora aí. Na Grécia Antiga, ao longo do ano, os gregos faziam festas religiosas com procissões, cultos e oferendas aos deuses da cidade, principalmente ao deus patrono, para obter favores e a proteção deles, a todos os deuses, mas também ao deus patrono. Por isso se diz que a religião grega era uma religião oficial, uma religião cívica, uma religião dogmática ou uma religião monoteísta. Letra A, B, C ou D? Está fácil, né? Letra, muito bem, mandou bem de novo, galera. Letra B, é uma religião cívica relacionada à cidade aos deuses, até a ideia do patrono, por isso que é uma religião cívica. Parabéns. Boa, galerinha, estão mandando bem. E aí, considerações finais, viram conosco? Grécia Antiga, mundo grego, arte e cultura, arte helenística, cultura grega, muito importante falar, inclusive, que a filosofia trabalha mais esse tema de padrão, essa ideia, desculpa, ideia de padrão, essa ideia de discutir o que é o belo, o que não é, o que é o certo, aos olhos, aos ouvidos, a ideia de beleza, a ideia de padrão, é muito discutida na filosofia esse tema. Isso é importante porque às vezes vem uma ideia de uma ditadura da beleza para nós, uma ideia de ditadura da música também, é muito discutido isso, que tudo que está somente nesse modelo é o certo, enfim, é o correto, tem que todo mundo seguir, mas nem sempre nós podemos chegar a um modelo como esse, se colocam, inclusive, muitas famosas calças jeans americanizadas, veio a globalização e trouxeram uma espécie de uma calça jeans em que todas as mulheres, enfim, tem que couber, enfim, tem que caber nessa, como diz o outro, nessa calça, mas nem todas, inclusive o modelo ergonométrico da mulher brasileira é completamente diferente da mulher americana, norte-americana, então é uma questão de ditadura da beleza que tem que se discutir muito e a filosofia trabalha muito esse tema, mas o que nós trouxemos é mais ou menos um tapinho aí nesse tema relacionado a essa antiguidade clássica, o próprio termo clássico já está dizendo, aqui é o ápice da ideia de civilização, o termo, se você coloca civilização, você está tirando outras, outras culturas, outras formas no que é uma ideia de essência de Bell. Vamos lá? Trabalhar a religião um pouquinho e a mitologia, inclusive nós falamos sobre o complexo de Édipo. Próxima aula, não percam, Roma Antiga, Monarquia, República e Império, Filé do Mignon, como diz o outro, só agradecimentos a todos vocês que estiverem junto comigo nessa, matei a saudade, duas aulinhas junto com vocês, foco nos estudos, força, fé no coração. Valeu! Tchau!